Na última terça-feira, os trabalhos começaram para o segundo semestre na Casa de Leis. Ainda na terça-feira, os deputados receberam as visitas da desembargadora Jaceguara Dantas da Silva e da secretária de Junta de Governo e Gestão Estratégica, Ana Nardes. Na ocasião, elas fizeram a entrega do convite do lançamento da campanha Todos por Elas. O recolhimento do ICMS de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Mato Grosso do Sul foi discutido durante reunião da Frente Parlamentar na tarde da última quarta-feira. Na noite de quinta-feira, advogados do Estado foram homenageados com a medalha do mérito ao advocatício Jorge Antônio Siuf. Na sexta-feira, a LEMES debateu iniciativas necessárias para a reativação da malha ferroviária Oeste de Mato Grosso do Sul. Continue acompanhando outras notícias em nossas mídias sociais. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul